E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre o novo episódio de Given, o episódio 5. Eu confesso até que isso passou muito rápido, eu não acredito que a gente já tá no episódio 5. Ele é um excelente episódio, ele tem algumas coisas novas, algumas coisas originais do anime, como a gente já viu até aqui. E ele também trouxe alguns elementos meio... alguns elementos mais avançados, outros mais antigos do mangá e jogou nesse episódio. Eu decidi que a partir de agora eu não vou me ater tanto ao mangá, eu não vou falar tantas diferenças sobre o mangá, o que eles têm mostrado antes ou depois do mangá, o que tem que ser mostrado fora de ordem, o que é e o que não é conteúdo original do anime. Eu não vou necessariamente me falar muito sobre isso, porque eu acho que eu acabo consumindo muito tempo. E a gente tem visto já eles fazerem muita coisa diferente no anime. Então se a gente ficar se prendendo nisso, a coisa acaba se perdendo um pouco. Mais pra frente, quem sabe, eu posso fazer algum vídeo, talvez mostrando algumas diferenças pra vocês. Mas por enquanto, a gente vai tentar não focar tanto nessas diferenças. O episódio começa com o pessoal da banda discutindo sobre um show que eles acabaram de marcar. Inclusive o Mafuyu fica surpreso porque ele tá incluso nesse show. E o fato de incluírem o Mafuyu, por mais que ele tenha pouco mais de dois meses da banda, o fato de terem incluído o Mafuyu, eles cogitam a ideia de levar uma música letrada, que é uma coisa que eles não têm até agora. E pra isso então, o Mafuyu lembra o Enoyama de que ele tá escrevendo aquela música. Inclusive aqueles olhinhos dele cheios de ansiedade, cheios de alegria, pedindo pro Mafuyu sobre a letra que ele tá escrevendo, sobre a música que ele tá compondo, pro Mafuyu e o Enoyama, nervoso, conta pros rapazes sobre essa música. Praticamente toda a primeira metade do episódio se resume ao Haruki e ao Akihiko. Os dois vão um bar, beber, depois de ensaio da banda. Inclusive eles comentam como o Enoyama parece tão empolgado escrevendo uma letra pro Mafuyu e tudo mais, e que eles nunca tinham visto o Enoyama desse jeito. O Akihiko bebeu demais e ele tá de moto, então como ele não pode ir dirigindo pra casa, ele pede pro Haruki deixar ele dormir um pouco, passar a noite na casa do Haruki, que é mais perto. E ele acaba aceitando. Aqui a gente já vê como... Aqui eu acho que é a primeira vez que no anime fica tão claro os sentimentos do Haruki com o Akihiko. Não é que ficam tão claros, é que ele fala abertamente sobre isso com a gente. O Akihiko vai pra casa do Haruki, que recebe ele super nervoso. Quando o Haruki tá cortando algumas pontas do cabelo, porque no bar ele acabou queimando um pedaço das pontas do cabelo dele, por causa do isqueiro, ele ainda lembra do momento no bar em que o Akihiko pega no cabelo dele e diz que ele deixou o cabelo crescer muito. E de repente o Akihiko entra no banheiro e vê o Haruki tentando amarrar o cabelo. Ele pede pra ajudar, ele diz que quer amarrar o cabelo dele, o Haruki ainda reclama que o Akihiko tá ali tentando dar uma de garanhão de novo. Só que nesse momento o Haruki começa a lembrar do passado, do momento em que ele conheceu o Akihiko. Ele lembra então, há dois anos atrás, quando ele tava na faculdade e ele viu três meninos discutindo. Dois deles aparentemente eram namorados e o terceiro era o próprio Akihiko, que tava sendo acusado de dormir com um dos rapazes, isso acabou gerando aquela confusão, que o Haruki tava lá assistindo e em determinado momento os olhos dele e do Akihiko acabam se cruzando. Logo em seguida então, a menina que era vocalista da banda do Haruki, ela sai da banda e consequentemente os outros integrantes acabaram saindo também, fazendo com que a banda dele acabasse se desfazendo. E ele começa a se lembrar desse período e nesse mesmo período ele sempre via o Akihiko de longe e achava ele que parecia um cara muito legal. Em um momento ele acabou conhecendo o Enoyama, ele viu o Enoyama tocando guitarra, se apresentando e ele achou o Enoyama muito legal, tentou conversar com ele, viu que o rapaz tinha muitos problemas com a banda e ele acreditava que ele seria uma boa oportunidade pro Enoyama, que ele poderia dar muito mais espaço pro Enoyama aproveitar o talento dele com a guitarra. Só que pra isso ele precisaria mandar uma banda mais bem estruturada e ele não tinha um baterista. Um dia então na aula, o Haruki de repente se toca de que ele tá ao lado do Akihiko e ele fica mais uma vez admirando o Akihiko, ele vê o Akihiko de perfil e acha o Akihiko um cara muito lindo, muito legal, mesmo de perfil e ele começa mais uma vez a ficar sonhando com aquele Akihiko durante todo esse tempo e esse é o grande momento em que ele acredita que começou a gostar do Akihiko. Nesse mesmo momento ele vê que o Akihiko carregava em uma caixa, aparentemente uma parte de um instrumento de bateria e percebe que ele tocava bateria e aqui tudo começa então. Nesse mesmo momento também o Haruki se dá conta de que ele nunca tinha encarado um homem por tanto tempo como ele fez nesse momento em que ele falou com o Akihiko. Algum tempo se passa então, os meninos conseguem falar com o Enoyama, eles então, mais algum tempo depois, eles finalmente criam a banda, The Seasons. Se você observar na construção do nome de cada um dos integrantes da banda, existe aí, em japonês, óbvio, mais o nome de uma das estações do ano. O Haruki se dá conta então que ele continua observando o Akihiko dormir no sofá dele e ele começa... é muito engraçado ver a relação do Haruki com essa situação, com o que ele sente pelo Akihiko, porque ele é completamente um bobinho apaixonado, ele acha tudo bonitinho, a forma como o Akihiko mexe a boca enquanto dorme, ele acha tudo aquilo muito fofo, muito bonito, ele quer tirar uma foto com o celular dele, então ele é muito um bobo apaixonado pelo Akihiko. Confesso que no mangá isso é o que acaba construindo coisas muito problemáticas na relação deles, mas a gente tem aquela, né, aquela esperança deles transformarem no anime em uma coisa melhor, a relação entre os dois. O Akihiko acorda e antes mesmo de clarear o dia, ele vai embora, é tipo 20 para as 5 da manhã, e ele decide ir embora. Ele chega em casa então e um rapaz tá na casa dele. A gente ainda não sabe, você que... eu não vou falar nada aqui, eu não vou apresentar esse rapaz desde já, não vou contar nada. Você que não conhece a história de Given, que não sabe o que tá acontecendo, precisa... eu não quero dar spoiler pra ninguém, mas existe um rapaz com ele na casa, inclusive, que acorda no momento em que ele chega. A gente vai ver então no dia seguinte na escola, o Mafuyu indo procurar o Enoyama na sala, só que o Enoyama mais uma vez caiu ferrado no sono na sala, e ele ficou lá dormindo. O Mafuyu diz pra não acordar, pra não atrapalhar ele, então os amigos do Enoyama, que precisavam de mais alguém pra jogar basquete, convidam o Mafuyu pra jogar. E o menino topa. O Enoyama acorda um tempo depois, e ele ainda pensando no Mafuyu, ele vai até o ginásio onde os meninos costumam jogar basquete, e chegando lá ele vê o Mafuyu jogando com os outros meninos, ele fica surpreso, muito chocado ao ver o menino lá jogando com os amigos dele, e mais surpreso ainda, ele fica quando ele vê o Mafuyu sorrindo alegremente, que é uma coisa que ele não tinha visto até agora. Ele sempre viu o Mafuyu de uma forma meio séria, ou meio cabisbaixa, e enquanto ele tava lá jogando com os meninos, ele tava se divertindo, e ele sorria de forma aberta, e o Enoyama percebe que nunca tinha visto o rapaz sorrir daquele jeito. À noite então, os quatro meninos da banda, eles se encontram em uma churrascaria, pra conversar, pra discutir algumas informações sobre o show, e o Haruki, ele fala constantemente, passando informações, planejando algumas coisas pro show, e logo ele percebe que os outros três não estavam prestando atenção em nada, eles estavam concentrados no churrasco, a única coisa que eles queriam saber era de comer. Eles devoram o churrasco, e os quatro meninos passam uma noite bem divertida, e mais uma vez o Akihiko, e dessa vez o Haruki também bebem demais, e o Akihiko acaba pedindo pra ficar na casa do Haruki de novo. Na hora que eles chegam em casa, os dois estão exaustos e meio bêbados, e o Haruki diz pra Akihiko pegar um colchão, o futon, e dormir onde ele quiser, e ele deita na cama. Só que o Akihiko diz que dá muito trabalho pegar o colchão, o Haruki manda ele deitar no chão então, só que ele não obedece, ele diz que não, e que ele tá muito cansado, e ele se joga em cima do Haruki na cama. Aquilo deixa o Haruki nas nuvens, deixa o Haruki super nervoso, super ansioso com aquela situação, só que ele não tá preparado pra lidar com aquilo, e ele mesmo sai da cama e acaba sentando no chão. Depois disso, os dias passam normalmente, então a gente vê aí os meninos trabalhando, a gente vê o Enoyama, os meninos na faculdade, o Enoyama trabalhando lá de conveniências, a gente vê o Mafuyu trabalhando na casa de shows, aí trabalhando pesado, e depois a gente vai ver então, um dos momentos que eu acho que me deixou mais soft em todo episódio, é o momento em que o Enoyama, ele tá em casa compondo a música nova, e o Mafuyu manda uma mensagem de texto pra ele, e é uma foto do pedal que ele queria muito comprar, do pedal que ele tinha gostado, inclusive o cachorrinho do Mafuyu aparece na foto, ele manda uma foto do pedal dizendo que comprou. O Enoyama fica contente ao ver aquela mensagem, ao ver aquela foto, e responde dizendo que ficou feliz por ele ter conseguido comprar, e o Mafuyu ainda perguntou sobre a música, como ela anda, e o Enoyama diz que ela tá quase pronta. A gente vê então o Enoyama e o Mafuyu na escola, lá onde eles costumam se encontrar, nas escadas, aquela luz maravilhosa, eu adoro as cenas desse ambiente, eu adoro as cenas que tem nesse lugar, que eu acho que a fotografia desses momentos são incríveis. Aqui a gente vai ver os dois, e o Mafuyu ele tá ouvindo finalmente a música que o Enoyama compôs. O Enoyama ele tá super nervoso, esperando o Mafuyu escutar, ele tá super desconfortável, ansioso, e o Mafuyu então termina de escutar a música, e ele diz que gostou. Então o sinal toca, e o Mafuyu precisa sair meio correndo dali, porque ele tem uma aula importante, mas antes de sair ele olha pro Enoyama e diz obrigado. O Enoyama finalmente relaxa, e começa a pensar que ele nunca ficou tão obcecado com uma coisa, tão ansioso pela resposta, que alguém gostasse de alguma coisa que ele produziu. Mas ele termina dando um pequeno sorriso, porque ele sabe que o Mafuyu gostou daquilo, e ele conseguiu o que ele queria. E agora a gente chega a cena final do episódio, um momento que encheu muitas pessoas de raiva. Não só aqui, no mangá na época que eu li, eu também já fiquei possuído de raiva. Isso que no mangá eu acho que as coisas acontecem um pouco mais rápido do que no anime nesse momento e tal. Mas aqui, a Kasai-san, se eu não me engano, o nome da personagem, ela convida o Enoyama pra fazer um trabalho de classe com ela, em que ambos tem que fazer um retrato um no outro. Enquanto eles estão fazendo isso, ela, por motivo algum, puxa um papo sobre o Mafuyu, perguntando se o Sato-san gosta do Enoyama, se o Enoyama acha isso. O Enoyama diz que pelo menos imagina que ele não o odeie. Só que ela explica que ela quer perguntar de outro jeito. Porque ela ouviu falar de uma amiga dela que no ensino fundamental, o Mafuyu tinha um namorado, um menino, ele namorava outro garoto. Isso por si só já deixa o Enoyama bastante surpreso. E ela continua contando e dizendo que esse menino cometeu suicídio, e que existe aí algum boato de que o Mafuyu tenha sido parte da causa que levou ele a fazer isso. E todas essas informações logo deixam o Enoyama completamente em choque, pensando sobre aquilo. E ainda a frase que ele diz pra fechar o episódio é que parece que o mundo todo que vinha girando à volta dele, de repente parou. E sim, essa cena encheu todo mundo com muita raiva, porque tudo que a gente quer é que o Mafuyu e o Enoyama tenham bons momentos juntos. E de repente, por causa de informações, de boatos, que as pessoas nem entendem direito o que realmente está acontecendo, isso pode se acabar e a gente vê aí alguém que aparentemente está querendo estragar o que eles têm. Isso sim enche a gente de raiva. Esse episódio foi muito importante pra mim, porque ele mostrou algumas coisas sobre o anime, sobre a produção do anime. Primeiro de tudo, a gente já sabe que ele vai ser claramente, explicitamente um BL, que é algo que, às vezes, eles tentam transformar ou diminuir os elementos de BL quando estão adaptando algum anime, porque a gente sabe que a indústria, querendo ou não, ainda é muito preconceituosa. Mas aqui a gente vê, principalmente pelos momentos, as lembranças e tudo mais, dos momentos do Haruki e do Akihiko, a gente já vê que ele vai ser tratado claramente como um BL. Então, esse episódio é muito importante pra começar a construir isso, começar a embasar o anime dessa forma, mostrar quais são os sentimentos reais do Haruki em relação ao Akihiko. Isso é muito interessante. E a gente, finalmente, tem algumas revelações. O Enoyama, finalmente, fica sabendo alguma coisa do passado do Mafuyu. Então, é claro, vocês já devem ter percebido. Eu, que já li o mangá, digo pra vocês que a gente tem coisas muito importantes no próximo episódio. A gente tem novas revelações, coisas mais interessantes. E eu acho que o anime, ele tá assumindo um ritmo muito bom. Eu acho que os feelers que foram inseridos, o conteúdo original, a forma como eles estão construindo, trazendo elementos mais adiantes do mangá pra cá e tudo. Tá construindo um ritmo muito bom pro desenvolvimento da história no anime. Tô gostando muito do trabalho que eles estão fazendo. Fiquei bem feliz na forma explícita como eles começaram a construir o relacionamento e os sentimentos do Haruki com o Akihiko. Quero ver como eles vão fazer isso, como vão adaptar aqui pro anime. É uma das coisas que eu tô bem ansioso pra ver. E também tenho gostado muito de ver a evolução do Mafuyu como personagem, como personalidade, como pessoa. O Mafuyu, ele tem claramente evoluído, se desenvolvido, se tornando uma pessoa mais aberta, mais receptiva nesse tempo que ele já passou, desde que ele conheceu o Anoyama. E é muito legal acompanhar isso no anime. Eu acredito que vocês tenham percebido também. É muito legal a gente tá acompanhando isso. E o trabalho que eles têm feito no anime é um trabalho muito bom. Aqui nos comentários, eu quero que você deixe o que você achou desse episódio, o que você achou da forma que eles estão desenvolvendo aí a relação do Haruki e do Akihiko. Eu acho que vai ser um plot muito legal pra construir no anime, por mais que, de uma forma geral, se você ler o mangá, você tem um certo ódio do Akihiko. Porque, bom, eu não vou entregar nada pra ninguém, nenhum spoiler, mas a gente tem um certo ódio do Akihiko, de uma forma geral. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando da forma que eles estão construindo a relação dos dois, e como vocês vão, como vocês acham que vai ser a forma que o Anoyama vai lidar com essa situação, com essas novas revelações que ele teve. E lembre, sempre tome todo cuidado do mundo pra não dar spoiler pro pessoal que ainda não leu o mangá. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece que eu faço live todos os dias lá na Animo TV. O link tá aqui no vídeo, tá aqui na caixa de descrição. Você pode ir lá e interagir comigo, a gente pode falar até de giving lá um pouco, é só você ir lá e conversar comigo um pouquinho. Eu faço stream lá todos os dias, às vezes no período da tarde, mas eu faço sempre no período da noite. Então, se você ir lá e me seguir, você recebe a notificação quando eu estiver online, e eu vou adorar te ter por lá. Me segue nas redes sociais, eu sou o ArrobaGutuNu no Twitter e no Instagram. Lá vocês conseguem interagir bastante comigo também, no Twitter eu tô sempre lá interagindo. Eu gosto muito de trocar informações com vocês, e vocês podem saber tudo o que tá acontecendo aqui no canal e lá nas streams pelas minhas redes sociais. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos, não perder a análise dos próximos vídeos de Given. Deixe o seu like, porque o like ajuda bastante o meu vídeo a ser divulgado e consequentemente ajuda o meu canal a crescer. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.